Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Se tem um jogo que praticamente todo mundo tá hypado e claramente bem confiante pro seu lançamento, é claro, é Cyberpunk 2077. O mesmo game dos responsáveis por The Witcher 3, um dos melhores RPGs da história dos videogames, tá em desenvolvimento há mais de 6, 7 anos e agora a gente teve novidades sobre o que a gente pode esperar da gameplay. Porque, afinal, tivemos no ano passado um trailer de gameplay durante a E3 2018 em que a gente finalmente conseguiu ver um pouco sobre Cyberpunk 2077 e como seria a sua jogabilidade. Mas, de acordo com uma entrevista recente, parece que o jogo será bem diferente daquilo que nós vimos naquela gameplay. Será que isso é preocupante? Será que isso é uma coisa boa? Vamos falar sobre isso. Portanto, galera, quem falou com vocês é o Lionel Central e agora eu e o White vamos debater um pouco sobre novidades de Cyberpunk, né, meu caro? É isso aí. E, galera, pra vocês entenderem o nosso questionamento de se isso é preocupante ou se isso é empolgante, né, se a gente deve ficar preocupado com isso, A gente tem exemplos aí recentes, principalmente o Enter, né, lá em que os caras mostraram um trailer na E3 que o estúdio não sabia nem o que eles estavam fazendo. Eu acho, quase certeza absoluta, tipo 100%, que Cyberpunk não é esse caso. Porque os caras, pela gameplay que a gente viu, os caras sabem muito bem o que eles estão fazendo e, como você disse, os caras fizeram um dos melhores RPGs que eu já joguei na vida, que é The Witcher 3. Então, eu acho que não é esse caso. Mas sempre fica aquela pulguinha, né, será que eles estão modificando o jogo pra melhor? Será que eles estão mudando algumas coisas ali porque não tava funcionando tão bem? Será que a gente vai ter menos coisas que eles mostraram? Acho que tudo isso entra no questionamento, né? Sim, chega naquela questão, né, que a gente teve muito debate, principalmente no começo da geração do PS4 e do Xbox One. Por exemplo, lembra do trailer do The Division 1? Que tinha aqueles gráficos lindos, aquela gameplay, ah, meu Deus, o cenário era destrutivo, tinha drones controlados por tablets e tal. Fumaça, efeitos do ambiente. Nossa, o mapa era Manhattan, era Brooklyn, era Nova Jersey, era tipo gigantesco. E aí você chegava lá depois de um ano, quando chegou pra pegar o jogo, era o quê? Era um minúsculo, era feio, era reduzido, era apenas uma parcela do que foi prometido naqueles trailers iniciais, né? A gente teve outro exemplo que foi o Watch Dogs. A gente teve também o trailer, né, simplesmente lindo, impressionante da E3 do Watch Dogs, que a gente via, né, o Aiden causando um congestionamento com o celular. E um congestionamento, sabe, foda, vários carros lindos, as pessoas reagindo, uma explosão gigantesca do pôr de gasolina. Chegava na gameplay oficial, a explosão era minúscula, os carros que batem no cruzamento são, tipo, dois, três carros. E, tipo, novamente, não tem nada a ver, basicamente, com o trailer. É uma versão reduzida e feia do trailer que a gente viu. E aí o que acontece? Isso ocorre porque o trailer é lançado em um período que os desenvolvedores ainda estão trabalhando efetivamente no game. O game não tá pronto ainda, eles ainda estão trabalhando. E aquilo é um trailer, é uma demonstração do que a gente pode esperar. A mesma situação tá acontecendo agora com Cyberpunk. A gente teve a primeira demo na E3 2018, a gente teve aí diversos minutos de gameplay que a gente deu pra ter uma ideia do que a gente pode esperar do jogo. Só que ainda é passível de mudança. A questão é, seria uma mudança positiva ou negativa? Como você mesmo falou, White, tem o caso do Anthem. Eu também duvido que seja o caso aqui do Cyberpunk 2077, mas pode ser um caso, por exemplo, talvez de um Watch Dogs, sabe, um downgradezinho, alguns recursos que vão ser removidos. Então, pra gente entender essa situação, a gente precisa saber o que aconteceu. E o que aconteceu foi o seguinte, rolou uma entrevista com o website Arena Rugones, que é da Espanha, e o diretor de Missões, o Mateus Tomaszkiewicz, falou um pouco sobre Cyberpunk 2077 e falou sobre como o game mudou desde a demo que eles mostraram na E3 2018 durante a conferência da Microsoft. Ele diz, abre aspas, que Obviamente, há muitas coisas que ainda não revelamos sobre o jogo. Há coisas da qual ainda estamos trabalhando. Então, eu diria que o game é bem diferente da gameplay que foi mostrada no ano passado. Mas, como eu disse, ainda há detalhes em que estamos trabalhando atualmente. Ou seja, de acordo com ele, o game mudou muito, né, desde aquela gameplay, porque, afinal, eles ainda estão trabalhando em diversos aspectos, estão adicionando coisas, removendo outras. E fica a questão, cara, a gameplay que a gente viu, não foi foda pra caralho? Não foi, tipo, simplesmente incrível? Foi, uma das coisas mais incríveis que eu vi, assim, em questão de gameplay. Sim, e aí dá aquele sentimento de se melhorar estraga, saca? Tipo, não mexe, não mexe, deixa assim, entrega logo, lança, lança hoje. Lança hoje, eu tô jogando dinheiro na tela e não tá vindo nada ainda. Mas, tipo, fica aquela questão, o game já parece incrível. Dá um certo medo saber que ele vai ser diferente do que a gente viu, porque a gente não sabe se é uma coisa positiva ou negativa. E aí fica aquela dúvida no ar, né, tipo, o que a gente pode esperar do jogo? É, foi como tu falou, mano, na parte do Watch Dogs, do The Division. E o engraçado é que, na época do Watch Dogs, os caras, quando lançaram o game, tinham uma pasta com todos os efeitos, tudo que eles tinham dado downgrade, tudo travado, porque tem a questão do console. E o Cyberpunk é um jogo que vai lançar pra PC e pra console. Os desenvolvedores, eles sempre fazem o jogo no seu melhor hardware. Eu acho que eles estão utilizando um PC super foda pra rodar o Cyberpunk. Eu duvido que a gameplay que eles mostraram foi rodada de um, sei lá, um Xbox padrão ou de um Playstation 4 padrão. Os caras tão rodando numa máquina foda, velho. E aí o que acontece? A indústria de consoles, mano, a indústria de games, ela é muito console ainda, velho. Eu acho que mais de 70, 80% usa console. E aí o que acontece? Os caras têm que lançar certinho pro console, e aí o PC acaba tomando um downgrade ali, porque eles têm que dar um downgrade pra rodar no console. E aí, né, é complicado. Só que também tem a questão de... A geração que a gente tava lá, não era tão poderosa como a geração que a gente tá hoje. A gente tem aí o X rodando a 4K, a gente tem Playstation 5 já falando em suporte a 8K, upscaling. Então, assim, a gente tem um outro nível já de console hoje em dia que possivelmente será capaz de rodar um pouquinho melhor os jogos com algumas features a mais, eu acho. Sim. Vamos pegar o que a gente tem hoje, o X. Você acha que o X consegue rodar perto dos gráficos, perto das features que o Cyberpunk mostrou? Eu acredito que sim, velho. Porque é um console muito poderoso. É possível. E outra, a CD Projekt Red consegue fazer uma maneira de que o game consegue rodar bem em diversas plataformas, sabe? Você vê gameplay de PC batata rodando The Witcher 3 e às vezes até com uma taxa de quadros decente. Então, eles têm uma capacidade de polir o jogo e de deixar ele bem constante em diversos consoles. E é até interessante que o próprio Matheus, o diretor de Quests, ele até falou que eles estão, neste exato momento, a polir e pensar constantemente em tornar o jogo mais interessante, em tornar a gameplay em algo mais legal. E a gameplay que a gente viu no ano passado foi basicamente um pequeno fragmento do jogo, uma pequena parte de Cyberpunk 2077. Não havia uma imagem clara de como o game se encaixaria em um mundo aberto ou como ele se encaixa em uma imagem maior do game em si. Ou seja, ele deixa bem claro que, tipo, cara, aquilo lá é pouquíssimo do que a gente tem de Cyberpunk e, caralho, aquela gameplay já é foda. Aquela gameplay já dá um pau em muito game AAA que a gente tem no mercado. Eu fico pensando, se aquilo lá é só um pedacinho de Cyberpunk, imagina o resto, né, meu caro? Imagina o resto. Imagina o que eles vão adicionar desde essa gameplay, né? Sim, o que mais me chamou atenção naquela gameplay, eu acho que é consenso geral, é a questão da estrutura de missão do jogo, velho. A gente pode falar aqui do cenário, a gente pode falar do cenário Cyberpunk do jogo, aquela hora que ele desce e aparece a cidade toda viva. Mano, é sinistro, tá ligado? Mas a estrutura de missão, você ter a opção de fazer duas, três, quatro vezes a missão e todas elas serem de formas diferentes, ah, dessa vez eu vou negociar, ah, não, dessa vez eu vou meter o louco e vou sair metendo bala, dessa vez eu vou roubar, dessa vez eu vou manipular. Então, assim, o jogo, ele tem uma estrutura muito foda, velho, e eu tenho muito medo de qualquer coisa que eles mudem, tá ligado? Sei lá, se eles começarem a diminuir o número de coisas porque tá muito complexo de fazer vários finais, talvez, eu não sei, tá ligado? É uma coisa que explode a mente de você ficar pensando e você que tá no hype pra um jogo, você tá empolgado por uma coisa, você não quer que essa coisa fracasse, sabe? Você quer que o negócio seja legal mesmo e é o sentimento que eu sinto hoje em Cyberpunk, mano. Exato, mas, assim, pelo menos na CD Projekt Red, normalmente quando eles mudam alguma coisa é pra melhor, né? A gente não pode nem dizer que rolou um downgrade em The Witcher 3 porque em alguns aspectos eu acho que ele ficou um pouco mais feio comparado ao trailer original, mas em outros aspectos ele ficou muito mais bonito, cara. Então eu acho que é uma situação mais de mudança, mas que no final pode mais agregar do que remover. Até porque eu acho que a CD Projekt Red não tem esse histórico, por exemplo, que a Ubisoft tinha no lançamento, por exemplo, do Watch Dogs e The Division, de ficar capeando o jogo, né? De ficar removendo aspectos de gameplay que simplesmente não fazem mais sentido. Eu acho que o Cyberpunk 2077 ainda tem muito caminho pra trilhar, ainda vai ter muita mudança ainda rolando. Eu acho que a gente vai ver nas próximas gameplays algumas mudanças tanto de HUD, né? Tanto de interface quanto de gameplay, mas eu acho que vão ser pro melhor. Tanto é que o citado na entrevista, deixou bem claro que duas grandes inspirações pra ele e pra equipe no desenvolvimento do Cyberpunk 2077 é o Vampire Bloodlines e também a franquia Deus Ex. Ou seja, são duas franquias de RPG que dão o maior número de opções pra você poder completar uma missão de uma maneira totalmente diferente. Você pode ser stealth, você pode meter o louco, você pode comprar a missão pra poder passar por meio de, não sei, diálogo. Saca? Tipo, existem várias maneiras de se passar missões nessas duas franquias. Deus Ex é sensacional, velho. Uhum, nesse aspecto é incrível, não é mesmo? Uhum. E Cyberpunk 2077 tá apostando violentamente nisso de acordo com o entrevistado. Então eu acho que muitas dessas mudanças podem ter muito mais a ver com a maneira que as missões vão estar sendo criadas e não tanto quanto a gameplay em si. Eu acho que essa questão de gameplay, habilidades, mundo... Já tá acertada, né? Eu acho que já tá configurado. Eu acho que é mais uma questão de missão, não sei quanto a você. Não, eu concordo. E tem outra coisa, cara, que eu acho que vale lembrar aqui, é que rolou uma polêmica recentemente em questão de nudez, né? Sim. Estão falando aí que a Sony estaria bloqueando e censurando qualquer tipo de nudez e pornografia em jogos e tal. Tanto é que rolou aquela treta lá no Devil May Cry, né? Que tiraram o botão da jovem lá. E o que acontece? Tavam questionando a CD em questão de nudez, né? Tipo, tá, mas será que a Sony vai bloquear todos os peitinhos, né? Do Cyberpunk? Será que não vai ter um bordalzinho, né? Lá da high-tech? E aí o que acontece? A Sony disse que não é bem assim, que ela falou que não quer tipo o jogo escrachado, né? Em questão de nudez. E a CD também já deu declaração dizendo que isso faz parte do universo, que é a questão de... Nesse universo Cyberpunk, as pessoas não se ligam mais, não tem tanta... Não tem mais aquele tabu que a gente tem hoje em dia de, ah, eu não posso ficar pelado. As pessoas não estão ligando mais pro corpo tanto. Tanto é que os caras têm prótese. Os caras são metade robô já, entendeu? Então tem uma questão de nudez que é ok aqui no jogo. Faz parte. Então eles já prometeram que não vai ter censura. Pelo menos isso não vai mudar no jogo. Acho interessante, né, o posicionamento da CD Projekt Red em relação a essa tentativa de censurar os games, né? Especialmente quero ver o que vai rolar com o PlayStation quando chegar o lançamento do game. Porque é o que você falou, né? É um aspecto cultural nesse mundo que eles estão criando. Nesse mundo, o corpo é uma coisa banal, uma coisa que, sabe, é uma ferramenta que você vai lá e mistura com tecnologia. Modifica, né? E você vira um ciborgue ambulante, saca? Então, tipo, você ficar peladinho, pagar peitinho, não é nada, velho. Aquela gameplay mesmo lá que a gente viu, mostrava a bunda, mostrava tudo e, tipo, The Witcher tinha coisas bem piores, cara. The Witcher mostrava bem mais, saca? Então dá pra ver que, tipo, é um pensamento muito mais maduro da CD Projekt Red. Eu acho que mesmo com encheção de linguiça, encheção de saco da Sony, né? Pra proteger as criancinhas, eu acho que eles não vão abrir as pernas e mudar Cyberpunk 2077. Gostei da analogia da Bia Perna. Você sacou a referência, né? Mas eu acho que eles não vão fazer isso por causa da Sony nem por causa de ninguém. Eu acho que a CD Projekt Red tá bem focada, é um estúdio bem focado no que eles querem fazer. E eles são focados em fazer games fodas. Eu acho que eles estão cagando pras outras empresas, eles só querem saber de fazer um game bom. Eu acho que eles encontraram a fórmula e é muito bom eles fazerem isso porque é meio que um pensamento da Rockstar. A Rockstar não tá cagando pro que as outras empresas não querem. Ela vai lá e vai fazer o jogo da maneira dela e foda-se. E eu acho que tá certíssima a maneira que a CD Projekt Red tá fazendo, porque melhor ainda que a Rockstar, a CD Projekt Red pelo menos não é gananciosa, não fica metendo microtransação até o fazer bico, saca? Então acho que Cyberpunk vai ser incrível. E se colocar, a gente vai reclamar. Mas eu espero que não coloque. Eu espero realmente que não coloque e eu acho que não vai ter mesmo. Eu também acho que não. Se tiver, talvez seja alguma customização ali, mas por favor, não tire conteúdo do jogo e coloque atrás de microtransação. Por favor. E outro, Lion, vale ressaltar aqui que a CD acabou de confirmar também, ela disse, declarações dela mesmo, que essa E3 vai ser a maior E3 da CD. Então, fiquem esperando que provavelmente a gente vai ter a data de lançamento de Cyberpunk. Até tá rolando aí já uns vazamentos de algumas lojas, chegaram a vazar até The Last of Us pra setembro e pelo que eu vi, vazaram Cyberpunk pra novembro, Lion. Caralho. parece que tudo aí tá assim, caminhando pra Cyberpunk esse ano. Então, fiquem ligados que aqui na Central a gente vai comer esse jogo, velho. Literalmente. Qual que é a opinião de vocês em relação ao Cyberpunk? vocês acham que essas mudanças que estão pra acontecer vão ser boas ou ruins pro jogo? O que a gente pode esperar de Cyberpunk? Deixe sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Enfim, galera, quem falou que vocês foi o Lion White, muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! tchau, tchau, tchau. Obrigado.